Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. Até dezembro do ano que vem, todos os serviços oferecidos pelo Ministério da Educação vão estar disponíveis no portal gov.br. O Plano de Transformação Digital no MEC foi apresentado hoje pelo ministro Abraham Weintraub. Esse programa envolve a unificação de todos os serviços que o MEC atende em uma única plataforma, visando simplificar a vida do usuário, isso é a vida do pagador de imposto, a vida de quem está lá na ponta recebendo serviços e também reduzir os custos. Com isso daí a gente pretende economizar uns 35 milhões de reais por ano com essa medida. E outros ministérios também estão empenhados em digitalizar os serviços públicos. Até agora, mais de 300 já estão disponíveis para a população pela internet. Além de mais rapidez e transparência, a digitalização deve reduzir gastos. A Cristiane buscou atendimento no posto da Anvisa no aeroporto de Brasília, mas não conseguiu renovar o Certificado Internacional de Vacinação. Você sabia que você pode fazer esse cartão de forma digital sem sair de casa? Não, eu não sabia, eu não sabia tanto o que eu vim fazer agora aqui. Para Maria, a certificação digital também é novidade. A aposentada saiu de casa para fazer o agendamento do serviço porque não tem o costume de usar a internet. Eu não sei mexer com internet, então não faria. Já a Ana Maria até conhecia o serviço digital, mas preferiu buscar auxílio por ter pouco tempo hábil antes de viajar. A gente achou que se, às vezes, envio alguma coisa, o site fica fora do ar, perigoso de não ficar pronto em tempo da viagem. O tempo que a Cristiane, a Maria e a Ana levaram para ir pessoalmente ao aeroporto solicitar o cartão de vacinação, poderia ser poupado e, em poucos minutos, o mesmo serviço poderia ser feito pela internet. O cartão da Anvisa é um dos mais de 300 serviços já oferecidos pelo governo de forma digital. E a meta é de que mil já estejam oferecidos à população até o final de 2020. Além de simplificar a vida das pessoas, o governo espera uma economia de 6 bilhões de reais por ano com a medida. Para nós, facilitar a vida do cidadão significa tornar o acesso às demandas mais fácil, mais ágil e agilizar também as respostas que o Estado precisa dar ao cidadão toda vez que recebe essa demanda. A partir do dia 5 de agosto, o programa Universidade para Todos, ProUni, vai abrir inscrições para as bolsas de estudo que não foram preenchidas no processo seletivo regular. A inscrição deverá ser feita pelo site do Ministério da Educação. Para participar das bolsas remanescentes, o estudante deve ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010. A nota mínima de 450 pontos e nota maior que zero na redação do exame continuam sendo exigidas. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima.